Então, vamos lá. Como que é aplicada a cura prânica, né? Primeira coisa é o que se chama uma varredura, né? Seja presencial ou online, você vai conversar com a pessoa dentro da sua religião, né? Você vai permitir permissão para o corpo, a ajuda dos mentores, guias espirituais, conforme a sua religião. E que você possa, naquele momento, fazer o melhor trabalho, a melhor terapia. E o que você começa a fazer? Ou você pode pegar uma bacia com água e sal, ou não. Fica a seu critério. Então, o que acontece? Você vai pegar na pessoa, você pode pegar no corpo inteiro ou na área que ela falou que está doendo. Vamos alinhar que seja o ombro, uma dor no rim, né? Problema estomacal, enxaqueca. Então, o que acontece? No meu ponto de vista, como um terapeuta, nem sempre eles te falam realmente o que eles sentem, né? A pessoa pode estar sentindo a dor no estômago, mas é emocional. Então, está o quê? Na mente. Ela pode estar com enxaqueca, mas talvez é de algum órgão que está avisando, tem alguma coisa errada, que é para ela tratar. Então, o que eu indico? Na aplicação da cura prânica, não faça a varredura só onde a pessoa está relatando a dor. Faça uma varredura no corpo inteiro. Porque muitas pessoas sentem dor no ombro, mas é a coluna que está doente. A pessoa vai deitar de barriga para cima e você vai começar a fazer varredura, varredura mesmo com a mão. Só que o que acontece? Você está tirando uma energia doente da pessoa, você concorda? Então, o que você vai fazer com essa energia? Ela está toda na sua mão. Você vai jogar ela ou para a bacia com água e sal ou para a terra, vai aterrar ela, tá? Uma das coisas muito importantes que eu não falei para vocês é que para aplicar a cura prânica, usa os meridianos dos dedos, tá? Para promover a cura, a transferência da energia é nos 11 chakras, mas para aplicar a cura prânica é os meridianos, os chakras da ponta dos dedos. Então, o que acontece? Quando você faz isso na pessoa, você está o quê? Recebendo essa energia doente aqui, ó. Então, se você não jogar ela para o universo que eu falo, mas assim, na água, ela vai ficar em você. Então, aí já começa a importância de saber como aplicar a cura prânica, tá? Então, é essa varredura e sacode, sacode firmemente, por quê? Para que essa energia realmente saia. Por quê? A taxa de cura, ela é aumentada quando você faz essa varredura bem feita. Por isso que eu indico para as pessoas, faça de corpo inteiro, não faça só onde a pessoa falou, porque às vezes ela não quer te falar. Às vezes ela tem uma dor em algum lugar que ela não quer te falar, então ela cria um outro lugar que é mais confortável para ela, tá bom? Então, a primeira coisa que você faz é isso. Aí o segundo, né, depois que você fez isso, é captar a energia, né? A energia do sol ou a energia do ar. Ok, só? Não. Uma das coisas muito importantes, tanto para você captar a energia prana, como para você aplicar, é a respiração. É a consciência do ato. Então, o que que acontece? Nós respiramos muito superficialmente. Nós respiramos porque está no piloto automático, né? Ninguém nos avisa que a gente precisa respirar. A gente simplesmente respira. De repente, faz... É como se o corpo falasse assim, nossa, respira de verdade. Então, assim, nós temos essa dificuldade de receber a energia prana, que é respirar. Mas é aquela respiração que você sente os seus pulmões encher de ar. Até o ombro eleva, né? Pausadamente. Então, antes de aplicar a cura prânica, respire. Peça ao interagente para respirar. Mas é respirar pela boca, se possível. Na aplicação da cura prânica, não vai ter problema de contaminação. É um espaço de tempo muito curto para falar, ah, eu preciso respirar pelo nariz. Não. Pode respirar pela boca. Só que são vocês dois. Tanto quem está aplicando, quanto quem está recebendo. Para quê? Para que você sinta todo o seu corpo, em toda a sua extensão. A pessoa, ela vai estar deitada. Então, quando ela respira, o que ela precisa sentir? O ar chegando em todas as células do corpo dela. E quem vai aplicar também? Porque ela será um canal receptor de energia prânica. Essa energia vai entrar pelas mãos. Mas nós sabemos. O nosso corpo, ele é todo interligado. Então, eu preciso o quê? Estar totalmente concentrada. Totalmente presente ali. Eu sou um transporte de energia. Então, eu preciso o quê? Estar ciente disso. Vibrando isso. Então, quando eu respiro, eu já recebo a energia prânica. E quando o interagente respira, ele também já está respirando a energia prânica. Então, o que acontece? Quando eu começo a respirar, é através da minha respiração que eu vou estar o quê? Capitando aqui. Por quê? Aí você fala, não, Edna, mas não vai entrar pela boca? Vai. Vai. Mas essa que entra pela boca é para mim. A que eu vou passar para o interagente é na mão, através da ponta dos dedos. Então, o quê que eu preciso? Eu preciso ter a ciência que essa energia está entrando na minha mão. Aí ela entra pela mão direita. Eu, por exemplo, que sou canhota, ela vai entrar pela minha mão direita e vai sair pela minha esquerda. Então, fica assim, ó. Eu capto e eu libero, tá? Quem não é, quem é destro, é o contrário. Capta com a esquerda, aplica com a direita. Ok? Então, essa é a forma como é aplicada a cura prânica. Parece simples, né? Mas tem todo esse processo. E não se surpreenda se você sentir essa energia e conseguir identificar o que a pessoa está sentindo. Mediunidade? Não. Adivinhação? Não. Não. Então, uma senha energética. Você conseguiu sentir o que a pessoa estava sentindo na transferência dessa energia. Tá bom? Quem está recebendo a cura prânica não pode cruzar os braços, tá? Ela precisa ficar com os braços soltos. Por quê? O que que acontece? Quando uma pessoa vai receber qualquer tipo de terapia e ela cruza os braços, inconscientemente, ela está se bloqueando para receber. Então, é muito importante o quê? Que ela fique com os braços soltos, livres, para que a energia flua. Porque quando eu faço isso, eu fecho o campo. Quando eu faço isso, eu fecho o campo. E, às vezes, é inconsciente. É de uma forma inconsciente. Por quê? As nossas mãos são... São o meio que nós mais usamos desde que nós nascemos, né? O cumprimento, o abraço. Então, é nesse formato que eu promovo essa transferência de energia para a cura prânica. A Keila fez uma pergunta, né, Keila? Deixa eu ver aqui a... Para eu não perder a sua pergunta. Keila, boa noite, né? Seja bem-vinda. Como eu auxilio o cliente a perceber os verdadeiros locais de dor? Inicialmente, você vai acreditar no que ele te diz, né? Então, ele fala, olha, eu estou com uma dor na barriga que eu não consigo. Você tem duas opções. Ou você vai aplicar a cura prânica na barriga e no chakra, que diz respeito à barriga, ou você começa a fazer perguntas. Desde quando a sua barriga está doendo? Como você percebeu que a sua barriga estava doendo? Antes da sua barriga doer? Era só a sua barriga? Isso é na anamnese. Né? Lógico. Antes de você... Porque depois que a pessoa deita, que você faz a varredura, aí ela já não fala mais nada. Você já vai fazer ali introspectivo de aplicação da energia prana. Então, na anamnese, você pode ir questionando ele, né? E provavelmente ele vai falando. Agora, depois da aplicação, ele pode também relatar outras coisas. Mas como você fez a varredura de corpo inteiro, você o quê? Você limpou toda a energia doente. E como ele te falou que era barriga e você aplicou a cura prânica na barriga... Pode, pode sim. Você aplicou a barriga, a cura prânica na barriga e no chakra, então provavelmente você promoveu uma energia onde ele realmente precisava. Você quer perguntar alguma coisa? Pode perguntar. Pronto. Boa noite a todos. Eu perguntei assim, auxiliar a perceber os verdadeiros locais de dor? Porque, por exemplo, tem dores que nós ficamos muito na dúvida de saber qual é o foco da dor. Por exemplo, uma dor no ombro, quando você citou, né? Para saber se a causa é na coluna. Porque, às vezes, a dor irradia e a pessoa não sabe onde é. Então, ela fala assim, ah, eu estou com dor no ombro. Então, às vezes, naquele momento que você falou, ah, quando começou, como começou e tal. Mas, às vezes, a dor é tão intensa quando ela vai procurar que ela não lembra. Então, ela já está há algum tempo com aquela dor no ombro, por exemplo, mas que está irradiando para o braço, chega a estar irradiando para as mãos, para o braço, para os dedos. Aí está irradiando para a cervical, está irradiando. Então, assim, nesses casos, por exemplo, né? Então, como eu trabalho com outras ferramentas, aí eu já vou para a terapia sistêmica, né? Aí eu já vou para a psicossomática também. Por quê? Qual é a emoção que pode estar reverberando na dor? Ou ele comprou essa dor porque a mãe tinha... Minha mãe sempre teve problema de coluna, então eu também tenho. Ou na segunda sessão. Porque o que acontece? Na primeira sessão, a dor é tão forte que ele só lembra do ombro. Então, você aplica, né? Se dentro da anamnese você não conseguiu descobrir nenhum outro ponto que possa estar doendo, você aplica no ombro e no chakra. Na segunda sessão, provavelmente, ele já vai sentir outra dor, tá? O que você pode perguntar para ele é o quê? O que ele faz no dia a dia, se pratica atividade física, quais são as responsabilidades, né? Porque na terapia psicossomática, nós sabemos que uma pessoa, quando ela tem muita responsabilidade, quando ela tem que resolver muita coisa, está sobrecarregada. O que que pesa? O ombro, né? É muita carga nos ombros. E o que que afeta? A coluna. Então, é muita coisa que essa pessoa precisa segurar. É uma árvore que ela está com frutos que não são dela. Então, ela está pesando, né? Então, geralmente, nesse sentido, você consegue descobrir. Agora, não, Edna, eu não tenho nenhuma outra ferramenta. A única ferramenta que eu vou trabalhar é a cura prânica. Então, é através da aplicação, da sensibilidade, de você ir sentindo o corpo da pessoa. E quando você começa a aplicar, involuntariamente, tá? Não é escolha sua. É o prazer mesmo. Como que eu te diria? Faz parte da terapia. Quando você começa a aplicar a cura prânica, você começa a conversar com o corpo. Você vai sentindo. É perceptível. Você não consegue deixar. Quando você realmente se concentra, você esquece tudo que está ao seu redor e começa a conversar com aquele corpo, ele te responde. E você pode dizer assim pra mim, Edna, que estranho. Eu comecei a aplicar a cura prânica no ombro e quando eu vi, eu já estava aplicando no cóccix. Não sei. Não sei o que que me deu. O que que te deu? O corpo dele te contou. Que era líquido ia. Não era a primeira aplicação. Porque a excelência vem da prática. Então, quanto mais cura prânica você aplicar, quanto mais você se especializar, mais você consegue entender o que o corpo realmente está falando. Porque aí tem uma outra terapia que o corpo conversa com você. Se nós prestarmos atenção... Gente, uma dica rápida. Abrindo aspas. O nosso corpo, ele nos conta tudo o que nós queremos. O nosso julgamento é que não permite. Às vezes, o nosso corpo não quer comer e a gente está comendo porque é hora de comer. E depois reclama que está gordo. Reclama que está com dor no estômago. Aí o seu corpo fala pra você, mas eu não queria comer. Você comeu. Eu estava te falando que eu não queria comer. Se tudo que nós formos fazer na vida, nós primeiro perguntarmos pro corpo... Nossa, muitas doenças deixarão de vir até nós. Porque o que que as doenças representam na nossa vida? Um alerta vermelho de que tem alguma coisa errada. Que nós estamos insatisfeitos com alguma coisa. Que precisa ser cuidado. Então, se nós começarmos a conversar com o nosso corpo... Muitas doenças serão minimizadas. Lógico. E quando o corpo físico está doente, precisa de tratamento rápido. Não dá pra ficar só na cura prânica, na energia prana. Então, é muito caso de doenças... Diabete, por exemplo. A pessoa está fazendo o cuidado com a diabetes. Tem que tomar insulina todo dia. Tem uma dieta rigorosa. Eu não vou jamais chegar pra essa pessoa e falar... A partir de hoje, só cura prânica na sua vida. Não. Por quê? Porque já está no corpo físico. Já tem toda uma energia doente ali. Então, o que que ele precisa fazer? Conciliar os dois. A cura prânica com os remédios da diabetes. Aí, sim, a diabetes pode diminuir e chegar a não existir diabetes mais. Aí você vai falar assim pra mim... Mas nunca. Diabetes não tem cura. Verdade. Verdade que não tem cura. Então, como seria nós questionarmos isso? Se meu corpo quiser, ele tem. É só eu começar a trabalhar o quê? A energia do universo com a minha energia. A minha energia saudável. E não a minha energia doente. Só que nós, ser humano, damos muito valor ao que nos dói. E não ao que nos faz bem. Então, a cura prânica, ela promove isso. É como você chegar e falar assim... Eu não sei o que eu tenho. Eu não sei onde dói. Tudo bem. Onde que nós vamos aplicar a cura prânica? Em todos os chaves. E pronto. Às vezes a pessoa não quer falar. Tem pessoas que vieram de educação conservadora que elas não sabem falar. Ah, está doendo. O que que está doendo? Tudo. Tá. Então, vamos lá. Eu vou aplicar a cura prânica em você, mas eu preciso saber efetivamente onde dói. Olha, da hora que eu acordo, até a hora que eu durmo, eu nem sei te contar onde que dói. De tanto que dói. Você vai discutir com essa pessoa? Ela te pagou. Ela está ali para receber um tratamento terapêutico. Você vai falar para ela... Não, mas se você não me disser onde dói, não tem como eu te ajudar. Tem. Essa pessoa aqui, o laríngeo dela já está todo bloqueado. Porque primeiro ela não consegue falar. Então, quando você estuda os chakras, você vê que a pessoa que ela tem dificuldade, ela tem o laríngeo fechado. O meu já é aberto ao ombro. Então, o laríngeo dela está fechado. Então, onde você vai aplicar a cura prânica? No laríngeo. Ah, mas você pode também aplicar o quê? No cardíaco. As emoções estão travadas. E a pessoa pode, no final, chorar para você e desabafar. Ou ela pode querer uma nova sessão e, na nova sessão, ela te contar. Que já está há tantos anos na empresa, mas ela tem tanto medo de ser mandada embora e não conseguir outra colocação. Infelizmente, nós tivemos muito isso no cenário atual. E eu atendi muitas pessoas assim. Umas que foram dispensadas e outras com medo de ser dispensadas. Pessoas com 15 anos de empresa, com um salário bem diferente do mercado atual. Onde eles vão trabalhar se forem mandados embora? Então, é as pessoas o quê? Vivendo aquela dor da ansiedade. No futuro, o que eu vou fazer? Então, é isso. Não só para a Keila, mas para todas as pessoas que estão assistindo. Quando você for aplicar uma ferramenta terapêutica, uma técnica terapêutica, seja cura prânica ou qualquer outra, ouça além do que o interagente está falando. Conheça a história dele. Muitos relacionamentos se desfizeram. Não, se quiser era eu ter segurado todos até esse cenário passar. Mas a falta de diálogo não foi possível. A crise financeira não permitiu que eles continuassem juntos. Mas tá. Ok. O que nós vamos fazer a partir daqui? Eu aceito a energia do universo para me curar. Para que eu possa ser uma nova pessoa diante do cenário que eu tenho agora. Porque não vai voltar. Aquele emprego que eu ganhava. O que eu posso fazer? Como eu posso ter uma renda igual eu tinha? Ou como eu posso ser feliz com a renda que eu tenho agora? Então, é tudo muito emocional. E a energia do universo é isso. É um renovar. É um estar sempre se renovando. O sol nunca reclama de brilhar. O vento nunca reclama de soprar. Assim como a terra também. E nunca se cansa de produzir. Então, nós também precisamos ter esse sentimento de renovação todos os dias. E o que é o mais maravilhoso? É ser ferramenta dessa renovação na vida da pessoa. O que que levou ela a ter essa dor? O que que levou ela a buscar terapia? Ofereça o que você tem demais dela. Que é o seu amor. É a sua disposição de curar. Porque se você atende uma pessoa para cura prânica. Interessada no quanto ela vai te pagar. Ali você já perdeu o poder da transmissão. Da energia. Ali você já perdeu a essência. De levar até aquela pessoa que ela precisa. Para se promover a cura. Você deixou de ser um caminho. Então, a primeira coisa que um terapeuta tem que desejar. É promover a diferença na vida da pessoa. É mostrar para ela o caminho. É como você chegar para ela e falar. Você sente isso, isso, isso? Sinto. Você sente uma frustração pelo cargo que você exerce? Sinto. Você é frustrado no seu relacionamento? Sou. E o que você quer fazer? Eu quero que alguém me diga. Eu só estou aqui para que você me diga o que eu vou fazer da minha vida. Então, nós como terapeutas, o que nós vamos responder? A resposta está dentro de você. Eu posso te ajudar. Aceita a minha ajuda para que você ache o caminho? Aceito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a cura prânica. Porque vai o quê? Vai trabalhar os chakras. Vai curar as dores do corpo. Vai trabalhar a mente dele. E ele vai ter o quê? Mais disposição. E vai enxergar melhor. Tudo o que está acontecendo ao seu redor. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.